De acordo com dados do Corpo de Bombeiros, do início do ano até agora, foram registradas 128 ocorrências de incêndio em veículos na capital. Os danos poderiam ter sido menores se os automóveis tivessem um extintor de incêndio mais eficiente. Diante desses riscos, a partir do dia 1º de janeiro, os cerca de 700 mil veículos que circulam em Manaus serão obrigados a ter o extintor do tipo ABC, ou seja, a base de pó. A diferença é que esse modelo também apaga chamas em partes sólidas dos carros e é descartável. A validade é de cinco anos. Atuar no estofamento. Até nos pneus? Sim, até nos pneus. Ou seja, ele vai conseguir atuar em meios sólidos, em meios líquidos e também nas partes elétricas. Nessa demonstração, o especialista mostra a maior eficiência do extintor com a carga ABC em relação ao modelo antigo, que apenas combate incêndios em líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. O tipo BC não consegue acabar com as chamas em partes sólidas. Já o extintor ABC apaga o fogo rapidamente. A mudança atende a uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e afeta os automóveis com cinco anos de uso ou mais, já que os novos saem da fábrica com o novo modelo exigido. O equipamento de segurança deve ser guardado no veículo sem o plástico. Teve bastante tempo para se adequar e quem não comprou ainda, eu aconselho que compre, o extintor ABC, qualquer loja revendedora de veículos tem aí, para que você possa andar de acordo com a lei e também ter maior segurança. A partir de janeiro, a multa para motoristas abordados, em caso de descumprimento, será de R$ 127,69 e ainda cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação. E vamos incluir nessa fiscalização também a questão do extintor, que a partir do dia 1º de janeiro passa a ser obrigatório que todos os veículos tenham o extintor ABC. Os extintores do tipo ABC custam entre R$ 45 e R$ 100. Mesmo com o carro novo, esse motorista resolveu verificar o aparelho. Então agora, segui tranquilo, viagem aí, né, com o extintor, sabendo que vai poder me ajudar.